Boa noite a todos Está na mente dos amens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios serrasfadas de vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Está no sol que brilha Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é ele? Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios serrasfadas de vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios serrasfadas de vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? Quem é ele? A força maior do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Muito obrigada